Música Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pledianos e ao programa Mitologar, nosso encontro semanal, onde nós falamos sobre mitologias para tentar explicar os acontecimentos do mundo moderno. Estamos falando sobre mitologia nórdica, ou dos vikings, né? E vamos falar hoje do deus Tar. Bem, inicialmente eu tinha falado para vocês que não existe um deus da guerra personificado na mitologia nórdica, por causa do espírito guerreiro que cada um nutre, alimenta, ou habita dentro de si. Mas na verdade existe sim, existe um deus da guerra. E é o que nós vamos falar dele hoje. Só que esse deus da guerra tem uma característica muito peculiar diante daquilo que nós entendemos ou compreendemos sobre deus da guerra em outros mitos. Bom, sendo o Tar um dos deus mais corajosos e valentes da mitologia nórdica por ser o deus da guerra e da justiça teve a sua mão arrancada por um dos filhos de Locke. Tar é o deus da guerra, do combate, da coragem, do céu, da luz, dos juramentos e patrono da justiça. Dessa forma, para os países escandinavos como Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia, Finlândia, que cultuavam tais mitos, esses deus eram realmente importantes. As características mais importantes desse deus é a sua valentia e coragem. Já no aspecto físico, Tar não tem a mão direita e sempre porta uma lança ou um cetro na mão e além disso realizou grandes feitos, sendo um deles causar a morte de Gara, o gigante cachorro que protege os portões dos reinos dos mortos durante o fim do mundo na mitologia nórdica. Bem, nesses primeiros capítulos, o que nós vamos entendendo que já vai tendo uma comércio paralelo com os outros deuses das guerras e de outros mitos e vai se distanciando. Primeiro, como você justifica guerra com justiça? Guerra com juramento? Coragem? A divindade do céu? Da luz? Da justiça? Da verdade? Então, o que acontece? Na mitologia grega, nós temos Ares, que é o deus da guerra, o deus da guerra violenta, uma coisa insana, sanguinolenta, sem sentido muitas das vezes. Na mitologia egípcia, igualmente, pela sede do poder. E na mitologia africana, nós caminhamos um pouco para aquele lado do Tomalá da Caio, da vingança, o meio que bateu, levou. E aqui nós vemos esse contraponto. Como que a guerra, o deus da guerra, ele pode caminhar dentro de si? Tá, para ser o deus da guerra, tem que ter coragem para ser um combatente. Até aí, normal. Mas, como esse mesmo deus é o deus do céu, da luz, dos juramentos, da justiça. Então, você começa a compreender que esta guerra, ao qual ele está intitulado, como eu já tinha dito em programas passados, por causa de uma região inóspita, povos agressivos foram criados dessa maneira por causa do local, da condição geográfica dos países que compõem esses países escandinavos. Então, você começa a compreender que a guerra, no sentido escandinavo da palavra, ele vem permeado de justiça, de luz, de céu, de juramentos. Por quê? Porque ele busca um outro contexto, o contexto da sobrevivência. E num país, em terras desnóspitas, como eu falei, com pessoas e povos, tribos, provavelmente altamente rivais, porque a sobrevivência, ela é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, te obriga você a ser esse fogo da chama que muitas vezes consome tudo. Por isso que a guerra, o deus da guerra, ele vem permeado dessas coisas. Ele não vem permeado do que nós estamos acostumados a ver, muitas das vezes apenas a guerra, a sanguinolência por excelência, vamos assim dizer. De acordo com a mitologia nórdica, Tar é filho do gigante Rimir, deus de Aesir, e um dos deuses que resigiam em Asgar. No entanto, ele também é considerado como o filho de Odin, uma vez que Odin é o pai de todos. Os senhores de todos os deuses. Conforme mencionado anteriormente, Tar não possui a mão direita, pois foi arrancada ao enfiá-la dentro da boca do lobo Fenrir, filho do deus da trapaça. Por fim, o mais valente de todos os deuses nórdicos, foi profetizado para matar e ser morto por Gar, o cão de guarda dos portões de Hel, durante o Ragnarok. Bom, a ideia de ter a mão direita decepada, de ser morto durante o que nós chamamos de cataclisma, ou de amargedão nórdico, o fim do mundo nórdico, nada mais é do que uma tentativa de traçar dilemas, dificuldades e problemas que nós não conseguimos driblar ou desvencilhar, e somos obrigados a encará-lo de frente. Esse encarar de frente, ele resume justamente nesse processo de se ver como nós nos vemos diante de situações e que precisamos de coragem, de juramento, de verdade, de iluminação para poder encará-las. Algumas características e origens. Tar é uma figura ancestral na mitologia nórdica, lógico. Se ele é da junção de gigantes, dos primeiros gigantes, então ele é uma ancestralidade que vem sendo contada, de geração a geração, dos povos que habitam a região escandinávia. Ele é o legislador, além de Deus da guerra, o legislador dos deuses, conhecido por sua incrível coragem, que se destacou ao permitir a armação, a amarração de Fenrir, o lobo feroz, sacrificando sua mão direita. Ao mesmo tempo, Tar ocupa uma posição de liderança no panteão nórdico, embora esse tenha sido posteriormente esperado por Odin, claro, o pai de todos, obviamente que o pai de todos é o pai de todos. Ele vai se subir, ele vai se destacar. Por ser associado à justiça, seu nome tem raiz etimológica relacionada a Tewin ou Tewas. Escritores romanos, como Táxitos, equiparam-lhe a Marte, o deus da guerra, que recebia sacrifícios humanos. O dia dedicado a Tar é a terça-feira. As origens de Tar são debatidas, algumas fontes o ligam a Odin, o pai de todos, e rei dos deuses, enquanto outras relacionam a Imir, um gigante mencionado na obscura sessão da Eda poética chamada Imis Kivoda. Embora esta última omissa, a menção à mãe de Tar, identifica-se sua avó com uma mulher de 900 cabeças. Essa ideia de hora de um, hora de outro, nada mais é, gente, do que à medida que a cultura vai evoluindo, os cultos vão se misturando, vão se aproximando da crença do povo da época, dos acontecimentos da época, vai tomando, vai deixando, um vai deixando o seu lugar de pompa, dando lugar a outro. Portanto, essa ascensão de hora, filho de um e filho de outro, nada mais é do que a supressão de um em favor de outro. Então, quando Odin se ascende como o deus superior dentro da mitologia nórdica, sendo o pai de todos, é óbvio que ele vai ser o pai do deus da guerra. Não tem como você dar esse título ao deus superior, o pai de todos, sendo que ele não é pai do deus da guerra. É uma questão de hierarquia. A hierarquia vem não somente no sentido de identificação, mas também de pertencimento. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que Odin era o verdadeiro pai de Tara. Snorri Sturluson, em sua Escau das Carparmal, descreveu como o deus de uma mão e o promotor do lobo, destacando seu papel nas batalhas e sua filiação a Odin. Tar era meio-irmão e destacados membros da tribo Aesir, incluindo Thor, Baldor, Vali, Vidar, Händel, Hermald, Brage, Urge, devido a sua filiação com Odin. Além de ser um valente guerreiro, Tar era também fonte de sabedoria confiável, por isso que é defensor da justiça, por causa do conhecimento. Embora essas características fossem mencionadas apenas brevemente nos episódios nórdicos. Por destacar-se, gente, nessas ideias da guerra, da justiça, da verdade, desses confrontos, na verdade, quando nós colocamos aqui a alusão do grande lobo Fenrir, são os horrores da vida que vez por outra nos afronta, nos testa, nos coloca em situações aos quais nós temos que utilizar de todos os nossos conhecimentos, nossa força física, nosso intelecto, para a superação. Por isso que muitas vezes esse lobo parece quase que indestrutível. Por que é quase indestrutível? Porque os problemas, às vezes, quando surgem na nossa vida, eles parecem essa coisa quase que invencível. Mas para quê? É para desafiar toda a nossa potencialidade. Um dos problemas hoje, até as pessoas brincam, né? Renato, aguenta essa geração que está aí, que é totalmente a geração mimizenta, como eles falam, né? O que é dizer isso? Uma geração fraca psicologicamente. Uma geração que foi enfraquecida, dado por muita benevolência paterna e materna, tornou-se uma geração fraca psicológica. Por quê? Porque a geração que está passando, eu vou fazer 47 daqui a alguns meses, o que acontece? Nós viemos de um período em que o pai e a mãe eram meio brutos. As coisas eram meio brutas. Você, como pessoa, tinha que bater de frente, encarar a situação. Quem tem entre os 40 e poucos, 50 e poucos, quase chegando aos 60, sabe que a vida foi construída de muitos desafios. Teve coisas que você conseguiu adquirir, superar com facilidade, à medida que a modernidade foi se caminhando durante as suas últimas décadas, sim, você vai falar, não, aproveitei de muita coisa. Mas a nossa essência humana, nosso crescimento, desde criancinha, até chegar à vida adulta, esse escalonamento da evolução, de criança para adulto, nós tivemos que enfrentar muitas coisas. Tivemos que nos posicionar psicologicamente diante de muitas coisas. E esse posicionamento, essas experiências, esses sofrimentos que nós passamos, os desgostos, às vezes, que nós passamos, seja com família, seja com amigos, seja com relacionamentos amorosos, nos fortaleceram psicologicamente, emocionalmente, e praticamente quase nada, ou pouca coisa, abala o nosso psicológico. Nós fomos preparados para enfrentar. E esse Lobo Fenrir é justamente esses problemas que vêm para testar o quanto nós somos pilares, o quanto nós nos tornamos alicerces de nós mesmos primeiros, e depois das pessoas que dependem ou estão coligados a nós. É o que não está acontecendo nessa nova geração que está aí com seus 20, 21, 22, 17, 18, 25. A facilidade da sociedade, do mundo moderno, a... é que fala, como eu vou dizer, né? As toalhas de cetim os tapetes de veludo, a mão que acaricia toda a dor, a mão que esconde as dores para que o mundo seja sempre belo, florido, bonito, torna-se essas pessoas frágeis demais psicologicamente, e elas caem. E aí, o Lobo Fenrir está aí. Os problemas vão vir para todo mundo. Você que é pai e a mãe, que passou muito pano, muita seda para o teu filho e para a tua filha, você criou uma pessoa fraca psicologicamente e que você não vai viver com ele para sempre. Porque os anos vão passar. Uma hora você não vai estar mais aqui e teu filho não vai ter embasamento, ele não vai ter força psicológica, ele não vai ter uma formação dura de caráter para enfrentar o Lobo Fenrir, que é a representação dos problemas do dia. Por isso que nós tiramos muito sarro, porque a geração imisenta. Mas a culpa é de quem os formou? Deixou-se esquecer que o mundo, por mais belo que seja, por mais tecnológico que seja, por mais que apertar um botãozinho, faz as coisas acontecer quase que magicamente, não mudou e não muda os desafios e as dificuldades que é viver porta fora do palácio, do reino encantado e que você construiu para o teu filho e para a tua filha. O teu reino encantado é sustentado por você, porque você vai para o mundo real, vai lá fazer as suas batalhas, vai guerrear, vai ter que buscar de iluminação, de coragem, de força, de conhecimento para vencer os Fenris do mundo moderno, das dificuldades, para manter esse mundo paradisíaco que você criou para a tua família e para os teus filhos. Mas alguém é o lutador. Então, cabe a você, pai, mãe, a pessoa que está com você a ajudar a fazer com que essas pessoas desta geração que está aí enfraquecida psicologicamente, a ser lutador. A ser lutador. a se proteger sozinho, a se defender sozinho e quando precisar de ajuda, saber como buscar ajuda e não ficar codependente do pai, da mãe, de circunstâncias que vão passar. Tanto que o exemplo mais comum que eu vi no Facebook um tempo atrás, um casal de velhos, um casalzinho de velhos mesmo, puxando, carregando um carrinho de bebê e um homem adulto sentado no carrinho de bebê. Por quê? Você tornou-se tão assim apegado em proteger, em construir um mundo de fadas, de fábulas para o teu filho e para a tua filha, ele cresceu. Só que ele cresceu só no corpo, ele não cresceu na mente, ele não cresceu na intelectualidade. Essas pessoas vão tombar. Vão tombar porque o lobo que representa as dificuldades da vida, ela é voraz, ela não vai ter piedade, ela não vai ter dó, ela massacra. Então, se você é o tipo de pessoa que tem essa mentalidade que o teu filho e tua filha tem que ser protegido completamente de tudo e todas as coisas, pare agora. A melhor proteção que você pode dar para o teu filho e para a tua filha, para o teu amigo, teu amigo, teu marido, tua esposa, quem está com você é ensiná-lo a entender que o mundo na grande maioria das vezes são lutas e você precisa instrumentalizá-los, ensiná-los, prepará-los, endurecê-los, vesti-los de armaduras para poder enfrentar as dificuldades. Porque você vai passar e ele vai continuar o ciclo dele. Até que ele passe e outra pessoa e seu descendente continue de onde ele parou, ele vai apanhar muito, vai levar muito para a cara. Então ele tem que estar preparado para ser esse deus da guerra, essa pessoa que luta para sobreviver. O traço mais importante de estar é a sua falta da mão direita. Frequentemente é descrita como decepado no pulso ou no antebraço. Mas por que tem essa visão, esse modo operandi desse mito? Tar, mais conhecido por ter perdido a sua mão ou braço para o Fenrir, o gigantesco lobo, essa história ela narra no Gil Farging e enfatiza a bravura de Tar em sua disposição de sacrificar pela causa da justiça. Fenrir cresceu em Asgard convivendo com os deuses mas apenas Tar teve coragem de se aproximar dele. Consciente de que Fenrir desempenha um papel crucial no Ragnarok, os deuses conceberam um jogo para tentar contê-lo. No entanto, Fenrir sempre vencia, esse jogo rompendo as amarras cada vez que era desafiado. Diante da necessidade de encontrar uma maneira de aprisioná-lo de forma definitiva, os deuses contrataram os astutos anões de Svartalfein para criar um conjunto resistente de grilhões carinhosamente chamado de Gleipnir. Com Gleipnir em mãos, os deuses propuseram a Fenrir um último desafio. Quando esse viu quão frágil eram as correntes, ficou desconfiado, alegando que os deuses estavam tentando enganá-lo. Somente Tar concordar em colocar o braço em sua boca como garantia, Fenrir aceitou o desafio. Muito bem, o que nós estamos entendendo? Nós vamos entendendo que esse Fenrir que é os desafios, que são as dificuldades, que são a luta do dia a dia, o leão que nós temos que vencer dia a dia, não é uma feira besta. Tem o poder da fera, tem o poder, o medo da besta, mas é um ser consciente, um ser esperto, um ser que manipula as coisas a seu favor. Essa contraposição de olhar para uma simples corrente que parecia inofensiva, que poderia vencer aquilo sem fazer o mínimo esforço, tem algo a mais ali. Esse algo a mais é o que ele estava tentando descobrir. Esse algo a mais era o que ele estava querendo tentar enxergar porque ele sabia que tinha uma trapaça dos deuses ali. Então, o que acontece? O que isso traduz para nós? Os arranjos das sociedades, os acontecimentos das dificuldades, elas são arranjadas de forma que esses problemas se antecipem às suas soluções para tornar cada vez mais dificultoso você superá-las. Quantos problemas você passou que inicialmente você achou que ele era de um jeito? Você olhou de um jeito? Você enxergou de um jeito? Você entendeu como resolver de um jeito? Mas quando se depara com ela de fato você vai de fato botar um ponto final aquilo se transforma e você vê se impotente momentaneamente porque o que você pensou não funciona é ineficiente. Não é você que não pensou direito. Não é você que não soube enxergar. Você enxergou. o fato é que as engrenagens daquele problema se anteciparam ao seu movimento. Por isso que cabe a nós a inteligência e a sabedoria muito arraigada para buscar todas as possibilidades de sanar aquela situação. Porque quando você consegue achar várias vieses vários meios de se resolver o mesmo problema você tem na sua mão vários instrumentos para se expor diante dessa situação e minguando ela até ser resolvida. E não achar que você na primeira solução vai dar certo. Os problemas muitas das vezes eles são espertos. Os problemas às vezes nos superam. Nos superam por quê? Porque nós subestimamos a capacidade das dificuldades se se transformarem nos percursos da vida. Principalmente quando essas dificuldades são pessoas. Pessoas pensam. Pessoas olham. Pessoas ouvem. Elas antecipam as suas ações. Então você também tem que aprender a se antecipar no movimento. Bom, continuando essa questão da luta do lobo com o Deus com essa apósito de seguro improvisado da mão do cidadão na boca do lobo os deuses conseguiram prender Fenrir. O grande lobo se debateu contra as correntes percebendo pela primeira vez que não poderia rompê-las. Confrontado com a evidência de que os deuses não tinham intenção de soltá-lo ele mordeu a mão de Tara. Para contextualizar um pouco mais essa história é importante pontuar que Fenrir ao passo que envelhecia ia se tornando cada vez mais feroz e crescia assustadoramente ficando cada vez maior o que causou preocupação aos deuses. É claro que quando o problema vai se avolumando vai crescendo ele vai te engolir. Então essa ideia da ferocidade que cresce que se desenvolve que se vai se potencializando é a contraposição de muitas das vezes da nossa inércia. Você tem um problema você vai empurrando com a barriga vai protelando protelando e o problema só vai se desenvolvendo uma hora você vai ter que bater de frente com ela e quando você bate de frente o probleminha que era assim hoje ele é assim. Então o que acontece? Nós temos que ter muito claro na nossa vida que os problemas ou dificuldades tem que ser resolvidos logo no começo. A nossa luta por resolver problemas tem que ser no começo no imediato não deixar eu costumo dizer para as pessoas que um ditado problema se mata no ninho não deixa crescer porque se crescer ele te devora e aí tudo que é no começo é mais fácil de se resolver você não deixa ela criar asas não deixa ela criar raízes porque depois que criou asas criou raízes a dificuldade é muito maior para se superá-las. por causa dessa ferocidade por causa desse crescimento desse poder assustador que Fenrir começou a desenvolver os deuses resolveram manter Fenrir como um guarda dos reinos dos deuses no entanto seria necessário prender para que ele não pudesse apresentar risco a ninguém ou ser usado como instrumento contra os próprios deuses durante o Ragnarok os deuses não são bobos a ideia dessa corrente que ela foi feita de fabricação de itens mágicos dos anões que foi usado que é um canto que é o são do passos de um gato as raízes da montanha tendões de um urso a barba de uma mulher a respiração de um peixe e por fim o cuspe de um pasto essa ideia essa essa lamoriosidade da construção dessa corrente ela nada mais demonstra o que? que são coisas simples coisas comuns coisas corriqueiras do dia a dia que se somam umas às outras que nos ajudam a superar os grandes problemas e quando nós falamos de superação de grandes problemas nós estamos falando de instrumentações que estão na nossa mão que está nosso dispor que nós podemos pegar sentir ver e não ficar na contraposição esperando que as coisas vão acontecer milagrosamente nada acontece milagrosamente tudo é feito por esforço pelo pensamento alguém que se debruçou né sobre algo dobrou as manguinhas e foi a labuta para superar e encontrar os mecanismos para poder resolver problemas não existe misticismo o que existe é a força de vontade em querer superá-las algumas curiosidades sobre Tara o símbolo de Tara é sua lança arma representada pela justiça e a coragem foi feita pelos anões filhos de Ivalde armeiros de Odin devido a sua coragem o deus Tara é representado pela runa Tiwars que era esculpida nas armas dos guerreiros em homenagem a ele para assim garantir a vitória nas batalhas deus Tara está associado a terça-feira cuja nomeação foi em sua homenagem Tara né Tuesday então você começa a entender um pouquinho das associações dos nomes né alguns ritos dedicados ao Tara eram feitos pelos escandinavos e pelos sacrifícios humanos nesses casos eram oferecidos prisioneiros que perdiam a guerra prendendo-os em árvores e deixando-os lá até a morte com isso os nórdicos acreditavam que eram corajosos como o Tara uma associação uma analogia como eu falo para vocês a ideia do sacrifício humano frente do vencido sobre o vencedor é uma ideia que perpétua até hoje quando você vai para uma guerra o que vence se sente melhor do que o vencido a única guerra moderna que eu acredito que o vencedor saiu com o gosto da perda foi a guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã venceu a guerra venceu mas o custo da guerra para os Estados Unidos foi um gosto extremamente amargo os vietnianitas foram mortos perderam a guerra mas a quantidade de vidas de soldados dos Estados homens cidadãos dos Estados Unidos que morreram nesta guerra foi absurdo esse foi o gosto amargo dos Estados Unidos e pelo visto o gosto amargo que eles ainda não aprenderam com ele acredito eu que vão ter que perder muitas vidas ainda muitos filhos e filhas dos Estados Unidos para a guerra para poder engolir esse gosto amargo da guerra para aprender a ser o primeiro a dizer não não faça em vez de ser o primeiro a distribuir armas psicologicamente falando a mitologia nórdica do Taro como é associada a coragem a justiça a guerra valentia defensor da ordem da lei é o caminho é a marca registrada numa interpretação moderna que reflete necessariamente comportamentos então vamos lá coragem e valentia Taro é frequentemente considerado como um símbolo de coragem e valentia em termos psicológicos isso pode representar necessidade humana de enfrentar desafios e adversidades com determinação e bravura a presença de Taro nos mitos pode ser vista como a inspiração para superar o medo e agir com coragem diante de situações difíceis é claro gente problemas estão para poder nos testar sempre problema não é para causar destruição em última instância a destruição o problema vem para nos testar para saber o quanto que nós nos tornamos alicerces sacrifício e perda um aspecto notável do mito de Taro está relacionado com seu sacrifício da mão ao aprisionado Lobo Fenrir este ato pode ser interpretado como exemplo de sacrifício pessoal em prol de um bem maior psicologicamente isso pode ser associado a capacidade de renunciar a algo significativo em nome de princípios mais elevados ou do bem estar coletivo é aquilo que eu falo o maior sacrifício humano que a gente pode fazer é você abrir mão talvez do seu direito do seu conforto do que você pensa que é seu em favor do coletivo do outro dos outros esse é o maior desafio porque porque nós somos egoístas de nascença então o que acontece esse egoísmo de nascença nos impede de enxergar que eu pessoa só estou aqui eu só estou aqui e só existo porque juntou duas pessoas para gerar uma terceira que sou eu só que o meu egoísmo é tamanho grande que eu não consigo enxergar que se eu só estou aqui por causa de duas pessoas por que que o mundo tem que girar ao meu redor por que que as coisas tem que ser segundo o que eu acredito o que eu penso o que eu acho por que só eu que choro por que que só eu que sinto por que que só eu que tenho medo quer dizer o outro não tem não tem todas essas coisas as outras pessoas sentem tanto quanto até mais do que eu e aí eu tenho que entender o avesso disso qual que é o avesso disso o meu bem estar pessoal está intimamente ligado ao bem estar das pessoas uma sociedade que progride que evolui junta automaticamente evolui a minha vida se eles são felizes estão bem não há problema a minha vida vai estar bem não vai ter problema porque eu estou dentro de uma sociedade então nós temos que entender que essa questão da ordem essa questão de de sacrifício e perda na verdade nos ensina a entender sociedade coletiva eu sou um ser coletivo eu não sou um ser individual só pensar se você se acha que você é a última bolacha do pacote se sente melhor que todo mundo lembre-se você só está aqui porque duas pessoas se uniram para que você estivesse aqui se não você nem existiria já começa por aí o mais simples de todos os pensamentos de coletividade tá justiça e ordem tá é frequentemente associada a justiça e a ordem em termos psicológicos pode representar a necessidade humana de estrutura e equidade em suas vidas a presença de ternos mitos pode refletir a importância psicológica da justiça como elemento estabilizador na sociedade e nas relações interpessoais e eu acredito que a primeira coisa da justiça natural que todo mundo tem que ter dentro de si chama-se respeito e eu falo para as pessoas eu não sou obrigado a concordar com o que você pensa mas eu sou obrigado a te respeitar eu sou obrigado a te tratar você como ser humano como pessoa eu posso detestar o seu pensamento o seu estilo de vida mas eu sou obrigado a te respeitar porque ele é uma pessoa assim como eu da mesma forma que tem pessoas que devem detestar o meu estilo de vida o meu pensamento o que eu faço com a minha vida mas ele tem que me respeitar é o que não acontece nós temos uma uma ojeriza de pessoas que acham ferozmente que o seu pensamento o seu modo operante de vida é o que é o bom que é o melhor para todo mundo e ele quer impor isso para as pessoas nem Deus impõe nada para ninguém porque que eu um réus comedor de arroz com feijão vou querer impor alguma coisa para alguém por causa da minha ambição por causa do meu ódio por causa da minha xenofobia por causa da minha LGBTfobia por causa do meu racismo por causa do meu entendimento porque eu sou classe superior balela isso são apenas desculpas para mascarar para maquiar o tremendo mau caráter que habita em você que anda e fala basicamente isso conflito interior e ética o dilema de Tara ao lidar com Fenrir pode ser interpretado como um conflito interno entre dever ético e a necessidade de manter a ordem isso pode ser relacionado às lutas internas que os indivíduos enfrentam ao equilibrar as suas responsabilidades éticas com demandas do mundo ao seu redor bom isso já foi falado desde o começo explicando para vocês foi aberto foi esmiuçado mas de novo olha a ideia a complexidade que se dá de ser uma pessoa em sociedade e não só em sociedade dentro de casa você com a tua mãe com o teu pai com os teus irmãos ou esposa marido e mulher filhos pais você não está sozinho então existe um dilema ético de lutas internas entre que os indivíduos enfrentam ao equilibrar as suas responsabilidades e suas demandas o mundo exige compromisso o mundo exige um posicionamento ético seu não vivemos mais na barbade o tempo dos homens das cavernas o tempo da luta do mais forte acabou acabou mesmo porque a luta do mais forte não deu em nada o que deu deu isso que nós estamos vivendo na sociedade hoje tão forte tão forte tão forte que esse tão forte está destruindo toda a sociedade guerra e estresse psicológico devido à associação de Taro com a guerra é possível explorar os mitos à luz do estresse psicológico relacionado ao combate a experiência de Taro na batalha pode ser interpretada como a expressão mitológica do impacto psicológico da guerra nas mentes humanas gente eu não preciso ir para uma guerra física embora ela exista as nossas guerras do dia a dia elas nos atrapalham elas nos perturbam elas tiram o nosso sono tiram a nossa paz tiram a nossa alegria às vezes tiram o nosso desejo de viver mas nós estamos aí estamos lutando dia a dia tentando dia a dia ser melhor tentando cada dia fazer as coisas acontecerem é tudo dia a dia traz traumas traz traumas e pessoas que não sabem que não estão preparadas que não são que não foram devidamente preparadas para serem alicerçadas elas vão sofrer vão sofrer psicologicamente muito no mundo vão sofrer muito vão ficar extremamente dependente de pessoas extremamente dependente de vícios que vai gerar morte muitas vezes morte prematura nós estamos vendo a olhos nus pessoas novas perdendo a vida seja pelo suicídio seja por overdose que não deixa de ser um tipo de suicídio dentre várias coisas mas por que? porque nós como pessoas como formadores de pessoas não estamos cumprindo bem o nosso papel o nosso papel é fazer com que as pessoas pensam pensem sem venham sentir o mundo o existir das coisas e ter sucesso aonde eu falhei estou aqui diante de vocês estamos aí falando sobre mitos explicando discordando concordando discorrendo confrontando problemas para que? para que você ser consciente como eu entenda através dos mitos coisas que eu estou fracassando que eu estou falhando e que eu possa ter uma nova posição um novo comportamento uma nova visão uma nova é entendimento sobre humanidade e não ficar patinando no mesmo e quando você patina você vai afundando e junto com você quem está ao seu redor vai patinar junto com você e vai afundar e nada se resolve e só afunda e só piora então eu acredito muito que nós podemos mudar as coisas nós podemos mudar realidades a questão é querer eu quero mudar eu quero mudar as coisas eu quero mudar a realidade para o bem para o que é bom para o que é legal para o que é concórdia para o que une todo mundo não importa se esse mundo que eu vou unir para o bem para concórdia para a vida para a alegria seja LGBT seja negro seja branco seja pobre seja rico seja italiano seja francês seja português seja japonês seja coreano não importa são pessoas quando eu congrego essas pessoas para o bem para a alegria para a felicidade para a concórdia estou transformando o mundo estou transformando vidas estou transformando realidades e aí sim o mundo tem sentido a vida tem sentido a vida passa a brilhar com mais força com mais verdade mais intensamente bem meus queridos este foi o mito do Deus da guerra um bom final de semana para vocês e nos encontraremos aqui na próxima semana no canal Pleiadianos no programa Mitologar um forte abraço a todos e nos vemos Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos!